Música Olá, bem-vindo a mais um Lead na TV. O programa de hoje está pra lá de especial, preparado para deixar você coladinho conosco. Então, vamos aos destaques. O aniversário de 3 anos da revista Terra. Receitinhas deliciosas e que vão te manter na dieta. Um passeio de bike com direito a dicas de beleza, com o maquiador Guigo Cavalcante. E ainda, a intervenção artística do grafiteiro J.Zeroff, no Hospital Esperança Olinda. Música J.Zeroff faz a sua primeira intervenção artística aqui em Olinda. Ele fez duas telas de 40 metros quadrados, onde você usou 180 sprays, 180 tubos de spray. É. Rapaz, bastante coisa, né? Não usei todos os sprays, mas alguns secaram. Quantos dias, mais ou menos, que demoraram para fazer essa obra? É, quatro dias de trabalho e um dia de 22 horas direto, sem parar. Sem parar? Sem parar. Só para beber água, ir no banheiro. Amei. Comer rapidinho. É. Mas valeu a pena, né? Porque está lindíssimo o trabalho. Duas telas maravilhosas, uma aqui, outra do outro lado. Todo mundo que passar vai poder apreciar seu trabalho, né? Legal. Música O que você queria transmitir? Qual era a sua ideia? Então, era isso, a visão de alguém que mora em Olinda. O que ela tem sobre Olinda, entendeu? Porque faz bem o ambiente, né? É, e aquela coisa característica já de Olinda, que todo mundo já sabe. O homem da meia-noite, as igrejinhas, o farol. Então você gosta de espalhar o seu trabalho, pode ser em uma obra abandonada, pode ser em um lugar público, como é que é? Bem, eu vou de parede, pedra, hidrante. É, não tem limite para o meu trabalho. Eu sempre procuro intervir onde eu achar que dá para intervir. Música Como é que surgiu essa sua ideia de você começar a fazer esse trabalho nas ruas? Eu desenhava muito no papel, quando criança, quando adolescente, e queria expressar isso nas paredes, na rua, mostrar para uma quantidade maior de pessoas. Então, nada melhor que um muro. Aí eu aprendi a técnica do grafite e desenvolvi o meu trabalho através do grafite. Essa técnica do grafite tem crescido muito, né? Antes era a antiga pichação, que todo mundo criticava. E vocês pegaram isso e se transformaram em arte, né? E hoje a gente vê a cidade belíssima, com vários trabalhos de vários artistas, né? É, e assim, o governo em si tem a abrir um apoiado, abriu um pouco as portas, entendeu? Tem aquele pessoal que ainda rejeita, mas são poucos agora. Seu nome também tem uma curiosidade, né? J-Zerof. Por quê? Na verdade, o J vem do Júlio, né? Do meu nome de batismo. E o Zerof foi algo que eu criei na adolescência, que quer dizer fora de sistema. E é mais um termo, e não apropriadamente um nome, né? Tá certo, obrigada. Parabéns, viu? Ficou belíssimo. E você ainda vai terminar, né? Ainda não acabou, não. Isso. Vai fazer o quê agora? Eu vou finalizar o outro lado, pra fechar a obra e colocar algumas coisinhas que ficaram faltando. Viviane, depois de vários dias, finalmente as duas telas ficaram prontas e ficaram lindas, né? O J-Zerof fez um trabalho belíssimo, mas como é que surgiu essa ideia de convidá-lo? Olinda é a cidade patrimônio da humanidade, né? Respira cultura, nada melhor do que arte pra falar com olidense. E aí surgiu a ideia de trabalharmos a plataforma da arte nas suas diversas expressões. Agora a gente tá trabalhando com grafite e com artes plásticas, né? Mas a gente tem uma gama aí de possibilidades pra tá falando com olindense. Eu acredito que deve ter sido difícil a escolha do nome, né? Do artista pra fazer essa arte. Como é que foi? O J-Zerof tem essa linguagem de rua divertida, colorida, né? E grande. Lúdica, né? Lúdica e com figuras grandes, que se adequava ao caso da passarela, né? Mas assim, vamos estar trazendo os outros artistas, com certeza, porque a arte se tornou uma plataforma institucional de comunicação da marca Esperança. Eu tenho uma dica de beleza e vou compartilhar com você. Pra ficar bonita diante da tela, eu conto com a ajuda dos profissionais do Estúdio de Beleza Dorinha. Eles são expert em corte, coloração, penteado, maquiagem, sobrancelha, design de unha. Então, faça como eu. Venha conhecer o serviço do Estúdio de Beleza Dorinha, que fica em dois endereços. No Shopping Rio Mar e também na Avenida Conselheiro Aguiar, número 242, em Boa Viagem. Ele é especialista em maquiagem HD e o queridinho das noivas pernambucanas. Adora viajar, cozinhar. Hoje vamos pedalar e conhecer um pouco mais da história do maquiador Guigo Cavalcante. É o nosso quadro Recife de Bike. Vamos lá? Bora! E aí, Guigo, tu curte pedalar aqui em Recife? Eu confesso que, por falta de tempo, pelo hábito de estar sempre em academia, em espaços fechados, eu não utilizo disso. Que é esse espaço tão bonito. E perde, né? Esse verde, esse sol, esse azul maravilhoso, né? E, principalmente, porque hoje a gente tem vários meios. Anos atrás a gente não tinha esse espaço todo na cidade. A gente tem esse proviso no final de semana, tem as fixas em Boa Viagem, como é essa que a gente está andando aqui. Então, acho que o Recife, ele noquia esse hábito. Isso veio de uns anos pra cá. Agora, Guigo, como é que surgiu essa sua paixão por maquiagem, pela beleza? Bem, eu sempre gostei de beleza. Quando me fazem essa pergunta, eu sempre respondo que eu gostava de maquiagem de beleza, mas eu não sabia. Eu morava em Paris e sempre que eu estava meio triste ou sozinho, eu estava sempre nas lojas de maquiagem, que são fantásticas, que tinham muito perto da minha casa. E ficava olhando aquilo, comprava perfume, aquelas cores me encantavam muito. Aí eu voltei pro Brasil, minha área profissional era turismo, eu trabalhei há alguns anos na área, por isso que eu fui estar na França. E aí, quando eu voltei, eu quis trabalhar com cinema, com publicidade, eu quis trabalhar com arte. E aí começou aquela coisa de quem está procurando, como um adolescente, a sua nova faculdade ou a sua profissão. E a maquiagem foi e me conquistou. Eu vi que haviam novas tecnologias de maquiagem, que hoje em dia está muito mais moderno do que as pessoas imaginam, e muito mais complexo até. E aquilo me conquistou. Eu falei, não, vou estudar. Foi aí que eu fui pro Rio de Janeiro, voltei pra Paris, gostei da maquiagem em Paris. E foi começando, começando, foi uma coisa muito natural. E você se especializou em HD, né? É, a maquiagem de última geração, que é a maquiagem de alta definição. Quanto menos, melhor é essa regra? Quanto menos, melhor. Entendi. Se você olhar os comerciais das grandes marcas internacionais, ou os grandes eventos, como o Oscar ou o Grammy, o Grammy, você vai ver que as maquiagens estão muito mais suaves. Leves, né? Mais leves, mais iluminadas, mais jovens. Agora, o bacana é que você compartilha esse conhecimento. Você gosta da aula, né? Ah, eu gosto. Eu acho... Eu escutei uma vez, de um profissional, que quanto mais você ensina, mais você aprende. E isso é uma grande verdade. Inclusive, eu já tive aula com o Guigo, viu, gente? É maravilhoso. E Guigo, você virou o queridinho das noivas, né? Por que isso? Eu gosto muito. Eu sempre falo pra noiva que o casamento não é só dela. É da sogra, é do cunhado, é de toda a família e dos amigos. É uma comemoração conjunta da família. E eu cresci. Eu vendo meus irmãos casarem. Valorizando isso, né? Isso. Tanto que quando eu acordo, eu tenho uma foto do meu pai e da minha mãe, casando há 50 anos atrás. Ai, que coisa fofa. E aí, na parede, eu olho. O que ficou naquele momento? A foto, o vestido, a maquiagem. E eu escuto meus pais comentando, minha mãe falando, fulano fez a foto, fulano fez meu cabelo. Então, 50 anos se passaram. E marcou, né? E aquelas pessoas que estavam em volta daquele momento, preparando aquilo, aquele evento, que estão na memória, que estão na memória dela. E assim, na memória das noivas. Hoje eu vejo minhas noivas tendo filhos. Agora, Guigo, tu adora viajar, né? Eu fico lá só acompanhando o teu Instagram e cada hora tu tá num lugar diferente. É importante também pro seu trabalho? É importante pro meu trabalho, porque eu vou buscar novas tecnologias de lançamento, as novas tendências, fazer especializações, comprar produtos. Então, viajar é uma necessidade muito grande pra mim. Conheço novas pessoas, observo muito e observar. E eu adoro cozinhar. É uma outra paixão que você falou. Cozinha bem? Eu amo, sempre erramos amigos. E cozinha bem? Eu acho que sim, porque é disputável. As pessoas sempre pedem pra mim. O que você faz, geralmente? Qual é o seu forte? As pessoas sempre pedem steak tartar. Até minha irmã não entende porquê. Toda vez que eu vou fazer o jantar, tem que ter. Gostam. Eu gosto de fazer um bom cozido pernambucano também. Pedalar aqui na Lagoa do Araçá é uma parada obrigatória, né? Que visual lindo. Gostou, Guigo. Você viu? A gente tem isso em Recife. Muita gente não conhece. Guigo, adorei o nosso papo. Adorei pedalar com você, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história incrível. E mais sucesso ainda, viu? O olhar de uma mulher, de uma noiva, de uma mulher, no espelho, quando ela se vê maquiada, se vê realçada, é indescritível. Que tal preparar comidinhas rápidas, saborosas e saudáveis? Então, preste atenção que a Renata São Marcos, que comanda o Sunny Comedoria, tem dicas bacanas pra você. Hoje em dia, ninguém tem tempo pra nada, né? Tudo muito rápido, mas também tem que pensar na vida saudável. Ninguém quer ganhar aqueles quilinhos a mais. Então, dá pra preparar um prato assim, bem rapidinho e saboroso e saudável também? Dá sim, dá sim. Usando os ingredientes que a gente vai mostrar aqui, vocês conseguem preparar uma comidinha rápida e bem saborosa. O que você vai preparar pra gente hoje? Fazer brusquetas de gorgonzola com peira, sanduíche de filé com queijo gruyé e uma saladinha de camarão com abacaxi grelhado. Você sempre gostou da cozinha? Sempre cozinhou? Sempre, desde pequena. Meu pai trabalha com restaurante, então eu cresci dentro de uma cozinha e não me vejo fora dela mais. Você apaixonou? Isso, me apaixonei pela arte de cozinhar. Agora você é arquiteta também, né? Sou arquiteta por formação. E aí? Abandonou a arquitetura? Na verdade, não. A arquitetura continua impregnada em mim. Inclusive, o projeto do restaurante tem a minha assinatura também. E assim, eu não consigo. A gente consegue aliar as duas coisas, na verdade. Porque cada prato tem uma estrutura de montagem diferente e uma coisa vai ligando e puxando a outra. E como é que você pensou na hora de assinar o projeto? Cores vibrantes, né? Como é que foi? Bem, a gente procurou usar as cores do açaí, que é o nosso carro-chefe aqui. Então, assim, foi... A gente usou o berinjela e o verde, né? E as nuances dessas tonalidades. O rosa, né? E para criar um aconchego maior na parte interna, a gente procurou usar a madeira, os espelhos, que dão uma ideia de profundidade. E procurou um artista local, que está bem em evidência, que é a Pedro Mello, para fazer um painel exclusivo para o Sunny. Aconchegante e alegre também, né? Aconchegante e alegre, usando madeira de demolição, que é uma ideia também de sustentabilidade, que a gente procura trazer para o nosso ambiente. Então, vamos lá preparar. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer agora a brusqueta integral de gorgonzola com peira desidratada. Então, para a montagem dessa brusqueta, a gente vai precisar dessas quatro rodelinhas, a gente corta na espessura mais grossinha. De queijo gorgonzola. E quanto tempo que fica no forno? Três minutinhos no máximo. Só para gratinar mesmo? Para gratinar. Para finalizar o prato, a gente usa peira desidratada. Ela é encontrada nessas casas de... Essas delicatessens. Viu só? Rapidinho ficou pronto e já está pronto para servir. Agora a gente vai preparar um sanduíche de filé com queijo gruyê, que é uma opção bem rápida, leve e saborosa. Para isso, a gente vai precisar de mostarda escura, mel de abelha. E agora a gente vai colocar o filé, vai colocar queijo gruyê ralado. E esse preparo vai para o forno para gratinar. Só o tempo de derreter o queijo e já está pronto. E para finalizar o sanduíche, a gente pode usar um mix de folhas. E está pronto o nosso sanduíche de filé com queijo gruyê. Agora a gente vai preparar uma salada de camarão com queijo gruyê e abacaxi grelhado. Para o molho da salada, a gente vai precisar de iogurte integral, azeite de oliva, hortelã picada e o talo do funcho. Agora eu vou grelhar o abacaxi em fogo médio, até ele soltar a água e ficar douradinho. Agora a gente vai grelhar os camarões, certo? Temperar ele primeiro com sal e pimenta a gosto. Impressionante que rapidinho fica pronto e ficou lindo também, né? Espero que esteja super saboroso. Outra preocupação bacana sua e do restaurante é a questão da sustentabilidade do meio ambiente também, né? Vocês fazem todo um trabalho específico. Isso, a gente procurou usar todos os descartáveis e joguinhos americanos com papel reciclado. A gente procurou também utilizar madeira de demolição no nosso projeto, que foi onde nosso artista local, Pedro Melo, fez sua arte aqui atrás. E tem a ideia do bicicletário, que faça uma questão ligada à sustentabilidade também, para diminuir o uso de carro na rua. E a gente tem o bicicletário à disposição dos nossos clientes aqui na loja. Então a gente tem toda essa preocupação em prol do meio ambiente. Agora vamos provar, né? Vamos lá! Adorei! Já estou curiosa agora com a salada, né? Eu amo salada. Sou suspeita, mas essa ficou maravilhosa. Um abacaxi, iogurte, camarão. É uma salada bem refrescante, né? O molho é a base de iogurte com hortelã. O abacaxi também é docinho, então dá essa leveza para a salada, né? E o queijo vem para só acrescentar nessa mistura. Eu acho que casa é legal e fica uma opção bem refrescante para os convidados em casa. Saudável, né? Muito saudável. O estar da com mel não tem erro nunca, né? Não tem erro. Casa perfeita com filé, com queijo grulhê também. E é uma opção fácil, saborosa e prática demais para quem está fazendo em casa ou em qualquer lugar. E fica a dica para quem tem casa, né? Isso. Venham conhecer o Sunny, conhecer outras opções saudáveis que nós temos em nosso cardápio, que foi elaborado especialmente por um jovem chefe, Caio Veríssimo. E eu garanto que vocês vão gostar das nossas opções. E a receita completa você acompanha em nosso site. Cláudio Barreto, editor da revista Terra, que está completando três anos de muito sucesso, né? Bem, são três anos de batalha, de muito esforço e aí o sucesso vem acompanhando. Graças a Deus. Essa edição você trouxe lavareda na capa, né? Como é que foi essa escolha? Bem, a escolha pelo trabalho que ele tem hoje, né? É uma pessoa reconhecida nacionalmente, né? Ele está em destaque hoje, né? Nesse momento político, né? Que é uma pessoa muito, muito requisitada nessa área. Cientista e político, né? Você, durante esses três anos, trouxe várias pessoas importantes para a capa, né? Lembra de alguns nomes? Bem, eu lembro de... Na realidade, a revista, ela tem a trigésima primeira edição, né? Trouxe bastante nomes importantes para o nosso cenário nacional e regional. A Carla Bessonçan, Valdejane Moraes, Lenine, né? Lenine, Naná Vasconcelos, são figuras, assim, que realmente são pessoas especiais. Querido, parabéns! A revista está linda, viu? Trabalho muito bem feito. Muito obrigado. E a festa está maravilhosa. Vamos aproveitar. Aproveitar. A escritora Andréia Nunes dá essa festa linda, maravilhosa, comemorando os três anos da revista Terra, né? Isso, uma iniciativa muito importante e empreendedora, que é exatamente a divulgação, a promoção dessa revista, porque Pernambuco já comporta nesse segmento de cultura iniciativas como essa. Então, eu só posso dizer que Cláudia e sua equipe estão de parabéns por essa brilhante iniciativa, por essa coisa bonita que a gente está fazendo pela cultura de Pernambuco. Já teve também, inclusive, uma matéria sua na revista, né? Exato. A gente teve espaço nessa revista falando sobre o nosso livro A Corte Infiltrada, que é exatamente o romance policial que a gente está aí divulgando e está fazendo sucesso, inclusive, por conta de se tratar de um romance policial que fala sobre o crime organizado no país. Parabéns, muito obrigada e fica aí uma boa dica de leitura para quem está em casa, viu? Obrigada a vocês. Os arquitetos Patrícia e Marcelo aqui prestigiando essa festa. Mal chegou, já viu que a festa está linda, né? É linda. É um prazer a gente estar aqui compartilhando tantas boas ideias. É muito bacana a revista. Acho que ela vem e traz um peso legal para a gente. Vocês conhecem já a revista há muito tempo? É, a revista desde o lançamento dela que ela é um sucesso e é muito prazeroso a gente estar participando também dessa edição. E como é que é essa parceria de vocês trabalhando juntos? É, a gente tem o escritório há quase 20 anos e aí é uma sociedade que deu bem certo. Os dois como arquitetos a gente tem uma boa afinidade. O que vocês fazem? Qual é mais o forte de vocês? A gente trabalha a parte tanto corporativa como projetos residenciais. O forte é a parte construtiva. Então, o escritório trabalha muito com edifícios e residenciais a gente faz arquitetura de interiores sempre pegando o projeto por completo. A empresária Sheila Carneiro que está sempre homenageando um arquiteto aqui nessa revista, né? Sim, nós homenageamos desde o início da revista alguns arquitetos sempre em dupla e que se destacam com projetos relevantes na região. Parabéns, viu? O quadro realmente é lindo e que você continue homenageando os arquitetos que eles merecem. Muito obrigada por vocês também me dar essa oportunidade de falar sobre eles. O arquiteto Anderson Lula Aragão também prestigiando a revista Terra que aliás está linda. Conseguiu já dar uma olhada? Consegui sim foliar e a revista da Lindíssima. Vale a pena. E tem uma matéria sua aqui também, né? A verdade, eu fui convidado para fazer parte dessa edição falando sobre arquitetura a parte de engenharia de tráfego também que eu sou especialista nesse setor e divulgando alguns projetos que a gente desenvolveu. O Anandrumon um grande comunicador também prestigiando a revista Terra que eu já dei uma olhada deu também está linda, né? Está muito bem feita certo o Claudio e toda a equipe está de parabéns certo? Essa revista veio para ficar sempre digo ao Claudio a gente sempre tem conversado ele tem apresentado um bom conteúdo tem mostrado as coisas da Terra é isso que vale mostrar as belezas de Pernambuco mostrar o que nós temos de bom Doutor João Vilaça também prestigiando aqui o Claudio Barreto nesses três anos da revista Terra que aliás está linda a revista, né? Linda, viu? Claudio cada vez mais ele eu tenho uma admiração muito grande por ele já conheço o Claudio antes mesmo dele iniciar as revistas e cada vez ele me surpreende com esse talento que ele tem com essa com a revista e essa está belíssima a revista dele está mais uma vez ele está surpreendendo já acabou mas você pode continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri